Olha esses bagulhinhos aqui no chão, sabe? Esses restos de concreto Rapaz, tomem cuidado, viu? Moleque, esse bagulho é um sabão, tio Puro perigo, mano Qualquer coisinha você cai passando devagar ou fazendo curva, né? Nessas restrinhas E principalmente quando você vai parar o pé no chão E você pisa nas pedrinhas E ela escapa, tá ligado? Então tomem cuidado Principalmente nesses cantos de calçada tem bastante, tio Fechou, família? Então bom dia, boa tarde, boa noite Tamo aqui de Suzy Tô morrendo de medo dessa moto Respeita a Suzy, porra Já dá alguém mal, rapaz Tá ligado, né, rapaziada? Me acompanha nas redes sociais que tá aparecendo aí no vídeo Tá tudo na descrição pra vocês aí Suamente no Instagram aí, tá ligado? Que o bagulho é monstro Me acompanha aí que você sabe tudo que aconteceu na minha vida Sabe, eu machuquei feio o tornozeiro esses dias E aí atrasou mais ainda os vídeos, né? E todo mundo me cobre Seu filho da puta Posta vídeo, moleque Sabe o que eu tenho medo, rapaziada? É o seguinte Dá um papo reto pra vocês aqui sobre o canal, tá ligado? Eu tenho medo, tio De um bagulho enjoar Entendeu? Um bagulho enjoar, meu chapa Porra, é foda, né, tio? Porque A lei, lógico, né? De que, pá Fui roubado de novo esses dias Pra quem não ficou sabendo, né? E roubado em Dois em dois meses Tá sendo roubado No celular, tá ligado? Até coloquei no seguro agora O que eu comprei agora Então, família Chega uma hora no canal Que você fala Porra, mano Vou dar o mesmo rolê É o rolê que eu gosto Que eu piro Mas se vocês aprovam Sempre os mesmos rolês Eu sei que é um diferente do outro, né? A tocada é diferente Às vezes a moto tá Você tá melhor No dia tá mais, né? Mais esperançoso Tá ligado? Mais feliz Se vocês aprovam aí Deixa seu likeão aí Ajuda eu, tá ligado? Pra caralho Ajuda o canal Ajuda Porque o like no vídeo, tio Não dá dinheiro Nunca deu Certo? O que dá dinheiro pra nós É clique, né? O cara assistiu o vídeo inteiro A retenção de público Caralho Que é o YouTube, tá ligado? É que eu falo mesmo que foda-se Nós é nós Nós é ruim Já era Mas Cuidar dinheiro pra você no YouTube É isso, né? Você Tem um público Par, né? Tingível Você assistiu o vídeo inteiro Agora tem essa de não falar mais palavrão Né? E aí tem tudo, né, tio? Tudo que os bagulhos, né? Chato pra caralho Que vocês estão ligados Chato pra porra, meu chapa Mas é isso A gente tem que se adaptar Né? As novas leis dos bagulhos Orra O YouTube é meu patrão Querendo ou não Vocês e o YouTube, né? É meu trabalho, tio Querendo ou não Nossa diversão É nosso trap Fazer o quê? Vai, bandida Caralho O bagulho sem barulho é ridículo, né, mano? Puta que par É uma depressão da porra Foda, negócio de Acelerar e o bagulho Assombrar tudo Entendeste? O bagulho freia Que freia linda Vai se foder, hein? Vai tomar no rabo Entendeu, rapaziada? Então É isso O view que te dá, né? O dinheirinho O like Ele tipo, mano O que que acontece com o like? É Quanto mais like Mais o YouTube Te Pega seu vídeo E começa a recomendar mais pras pessoas Entendeu? E o YouTuber Que gravou esse vídeo pra você Seja eu Ou qualquer outro Fica muito feliz De todo mundo deixar o like, né, mano? Que é um gesto Um gesto simples Às vezes você vê um vídeo 400 mil views 15 mil likes Tá ligado? 30 mil likes 40 mil likes Pô, se todo mundo assistiu O vídeo E deixar seu like, mano Caralho É chapa quente, mano O bagulho Muda o canal Muda a estrutura Tudo sobe, tá ligado? Tudo Tudo vem um além Porque o like Que dá Que dá A parada mesmo Se você gostou Ou não do vídeo Então se você me assiste Aí, bandida Caralho, hein? Gostou, né, louco? Já pensei que era comando, velho Fala caralho Fudeu, tio Mas vai abrir os retrovisorzinhos aqui Da boa noite Ah, não, mano Sujar a minha motinho, não Puta, que pariu Aí tem gente que passa na água assim Aí vai dar a mão Rapaz, é Dar a mão e morrer Porque a traseira vai rabiar, né, tio? Opa Opa Foda esse barulhinho aqui De ventilador do caralho Toma no cu Sei lá, no cano Logo o pai já era É E aí, moleque Tranquilo? Da hora, é nóis Bagulho doido Falou, irmão Dora fazer a felicidade da rapaziada, né? Tá doidão de quinoza, né? Caralho Vai, bandida Vem que eu vou te machucar, louco É Bagulho é chave Bom, família Vou encerrando por aqui Cortar a partezinha aqui Que nós vai entrar nos bananas Certo? Então deixa seu like aí Pela essa ideia de malandro Que nós deu pra vocês É Que nós é original mesmo Nós é favela Nós é monstro Quebrada total Eita porra Do nada parou Fiquem com Deus Me desculpem as brincadeiras Né? Me desculpem mesmo As brincadeiras aí Alguma coisa que você não tenha gostado Certo? E E as menininhas piram Tá comentando A moto do cara, mano É Mais aristo que cem mil no banco